Jogo pro alto a fumaça, curo meus males nas águas do mar Lavo as feridas com cachaça pra me curar Dos meus problemas vou me desligar Felicidade é de graça, mas só pra quem sabe aproveitar O fato de saber que eu tenho poucos ser O suficiente pra salvar quem quero salvar São poucos que entendem que a palavra vale muito mais Do que qualquer contrato que se possa rasgar Eu sei que nada mudou, nem tão pouco vai mudar O grande lance é viver a vida sem reclamar Aproveitar e aprender com os problemas que te mostram Que é por outro caminho que a vida vai melhorar Na vida tem que jogar e sem saber contra quem Se não pegou as cartas boas, joga com as que tem Assim que eu faço e é por isso que o que é meu ainda está guardado Sei que mereço, pois conheço mais de sete pecados Se você tem o do bom e ainda quer o melhor Saiba que ninguém jamais se afogou no próprio suor Sou sul-americano, sou dedicado a mim A minha família e aos meus hermanos Que há anos estão comigo no mesmo objetivo Canalizando a força que vem do princípio ativo Encontrando nas coisas mais simples um atrativo Transformando os problemas em algo mais positivo Quando a onda bate só derruba quem abusa Que passa do limite a cabeça fica confusa Minha confusão mental é um pouco mais reclusa Discreta eficiente como membro da Yakuza Se eu sumir vão dizer que eu tô morto ou preso Me ver inteiro e tranquilo fica surpreso Mesmo indefeso com positividade até o fale das sombras da morte Acapaz de ficar aceso Claro mas não como os holofotes da ilusão Que ofuscam os olhos no olho do furacão Ilu de puxa, bola murcha Que em busca do seu áudio acaba renegando o seu passado de fucha Jogo pro alto a fumaça, curo meus males nas águas do mar Jogo pro alto a fumaça, curo meus males nas águas do mar Jogo pro alto a fumaça, curo meus males nas águas do mar Jogo pro alto a fumaça, 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 fumaça Eu já fui criticado, contestado, mal falado, processado Mas nada para um cara determinado Mas sou tranquilo, relax, essas coisas acontecem É com isso que a gente amadurece O cara cresce quando encontra a dona morte Que por sorte só diz oi e depois desaparece O clima aquece e dessa hora o mestre splinter Vira um simples camundongue, o pitbull vira leste Isso acontece, o cara pensa que revoluciona Cafona, se emociona, nem sabe como funciona A casa cai, ocasião inoportuna Sempre tem o crime por trás de toda fortuna Se eu estiver junto dos meus, ninguém me vence Se o amanhã pertence a Deus, o agora me pertence Eu vou botar a bola na caçapa e depois eu vou virar O copo com a aposta que eu vou ganhar De dia eu não sou santo, a noite muito menos De madrugada é nos inferninhos que vivemos E vejo alegria em vários cantos da cidade Se a vida é um inferno, é um inferno de qualidade Então controle as emoções e faça o que for preciso Pra se dar bem e não sair no prejuízo Porque a vida é bela, mas também cruel e rude Os bons tão morrendo, os vacilões tão cheios de saúde Eu só quero brindar com meus amigos, quero comemorar A superação dos perigos, quero o mundo explorar E que tragédias não aconteçam nem comigo, nem contigo Independência é pra se conquistar Encontrar um novo rumo, escolher o seu consumo Comida, bebida, fumo Poder guardar algum dinheiro, o mundo é traiçoeiro Então fica à vontade, curte guerreiro Jogo pro alto a fumaça, curo meus males nas águas do mar Jogo pro alto a fumaça, 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 fumaça